MÚSICA Salve rapaziada, mano, começando aqui mais um vídeo, um vídeo um pouco tanto diferente, um vídeo um pouco tanto tarde, eu sei, eu sei, eu sei, mas o importante é que estamos aqui, e mano, hoje eu estou aqui para mais um daqueles vídeos que vocês curtiram, me pediram, né, para trazer uma versão V2, né, que é onde tem pessoas que fazem fan-mates de personagens no All-Star Torred Defense, para quem não sabe, uma fan-mate é quando um fã cria um personagem inspirado para que, tipo, fosse utilizado no All-Star, e bom, reza a lenda que alguns desses vão para o update, reza a lenda que eles se inspiram em alguns, enfim, E mano, então, né, não custa sonhar, não custa pensar, e até mesmo brincar com a nossa imaginação, se algum desses um dia fosse para o All-Star Torred Defense, mano, começando aqui, hoje de Itachi, 5 estrelas, é, cara, tem o Saski, com o manto do Suzano, 5 estrelas, então aqui a gente tem o Itachi com o Suzano, que eu acho o Suzano do Itachi o mais brabo de todos, comenta aí qual Suzano você acha da hora, e mano, o canal do cara eu vou deixar aí na descrição, e vamos dar, ele é o Itatizão, cara de mal, mano, ó, esse Suzano é brabo, eu quero ver os status dele, como é que vai ser a configuração de ataque e tal, ó, ele ali dentro, ó, fez a posição de mão, Nossa, ele, ok, será que aquilo ali é o ultimate ataque dele? Agora ele tá com a Kunai, Mangekyou Sharingan, ok, usou, usou o ataque dos corvos ali, a primeira parte do manto, será que vai ser algo parecido com o Itachi? Caramba, lançou Tsukuyomo, acho que é Tsukuyomo, nossa, não, mas aí, Caramba, mas animação dá pra isso tudo, ó, primeiro, ele dá 200 de dano, 4.9 de ataque, é, ele dá um conezinho ali, o range é 20, mano, um range considerável, inclusive ele fala até pra comentar aí embaixo, o que que vocês acham dos status, tipo assim, brincar, então comentem, ó, foi, deu a Kunaizada, simples, pro primeiro ataque tá legal, gostei, gostei, Mano, muito bem feito, os detalhes, é, são muito bons, cara, animação bacana, vai, animação, animação da hora, agora o segundo 400 de dano duplicou, foi pra 4 de speed e 27 de range, já começa a ficar monstrosinho, vai, daqui a pouco tá passando Sasuke, mano, daqui a pouco tá passando Sasuke, mas eu acho que o dano vai ser mais ou menos parelho, Nossa, mano, ele joga uma terça, nossa, que da hora, mano, ó lá, nossa, só que aí o bichinho caiu até sorrindo ali pra trás, bom, a, manual ative, é, ele tem um time stop, ok, é, ele tem um time stop a cada 8 segundos, 30 segundos, pera, é isso mesmo produção, deixa eu ver aqui, é, 30 seconds, your guy can make, ah, ok, você pode fazer do jeito que você quiser, é, mas no 3 ele libera um, um, um time stop a cada 8 segundos, tipo, time stop seria congelar o tempo, tá, rapaziada, e aí o, o, a tropa fica parada, vamos ver se aqui vai mostrar ela parada, tá chegando, Ah, ele fica parada ali no, no Tsukuyomo, eu acho que é Tsukuyomo, acho, né, posso tá falando errado, então, mano, se tiver falando errado, o time stop dele fica ali, caramba, mano, que genial isso, hein, Mano, é que o Sharingan, mano, tem até o, o, a fala dele, ok, agora é o Itachi Suzano, 900 de damage, nossa, bem melhor que o Sasuke, bem melhor que o Sasuke, Nossa, mano, muito forte, e pelo que eu entendi, parece que ele ainda deixa queimando com a Materazzo, não sei se é real, cara, seria legal se eles colocassem o Itachi, mano, É, fica queimando mesmo, cara, eu queria muito que lançassem alguém que desse slow, só que desse slow também em tropa aérea, tipo o Barba Negra, que dá slow em tropa terrestre, Mais um que desse slow em aérea, mano, nossa, seria muito bom, porque aérea é um problema, aérea é, é, é complicado, mas, mano, Acabamos de assistir o do Itachi, e agora, nós vamos pro próximo, olha, se esse personagem aqui estivesse hoje em dia no All Star, eu não teria cometido nenhum erro, Porque sim, é a Buma 5 estrelas, pra quem não sabe, no jogo tem a Buma 4 estrelas, e aqui ele fez a Buma, a versão 5 estrelas, Olha o Dançando, I'm a Luna Halloblain, olha lá, dançandinho, tá, vamos lá, Buma, nossa, você jogou a corporação, nossa, A corporação cápula inteira, já veio o Trunks ali, É, ela dá 500 por Wave, e custa 600, ok, cara, na minha, eu vou esperar mostrar um pouco, Daí eu vou falar a minha opinião sobre a Buma, é, 5 estrelas, Tá, eu já vi a animação, vai mostrar o level 2, da Buminha, eu acho que esse daí seria a Buma level máximo, Cadê ela dançando a Halloblain? Tá, ela ganha 1800 por Wave, e pra dar o upgrade, 1850, Que já é bem forte, A corporação cápsula bem bonitinha, mano, chega o Trunks ali, acende a, a luz verde da hora, hein, 4 mil por Wave, e custa 3.750 pra upar, aí ela fica dançando, Será que você fica dançando, Buma? Não, ela só coloca a patinha e fica assim, a patinha, a perna e fica assim, ó, uuuh, Olha lá, É, acho que a Buma não durou tanto não, mano, Por que que eu esperei pra poder falar sobre a Buma? Vamos lá, Eu não sei se uma Buma que desse mais grana seria algo interessante, por quê? Talvez seria melhor pra um Store Mode? Seria, talvez pra uma Ride? Seria, Deixaria mais forte? Deixaria, mas eu não vejo, tipo, ela muito sentido ter uma Buma que desse mais grana, Talvez seria legal se tivesse uma Buma que fizesse algo além de dar grana, Porque a Buma faz com que você coloque mais personagens, então se você pega no Infinite Mode, Coloca ali, por exemplo, quando a gente começa, a gente começa com 500 de Money, Igual, a primeira, a primeira, a primeira etapa dele é quanto pra colocar? Ah, deixa eu só confirmar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, Custa 600, mano, a gente coloca 600 e no primeiro level a gente já, tipo assim, Porque até a Buma chegar, até as tropas chegarem, já foi pelo menos duas Waves, Então se a gente espera uma, coloca, mano, já vai dar grana pra caramba, vai ficar muito fácil, Eu acho que se fosse vir uma Buma, 5 estrelas, ela tinha que vir com alguma habilidade ou fazer alguma outra coisa, Tipo, congelar, aí poderia colocar um preço mais caro, porque seria um personagem forte pra danar, mano, Aí o negócio seria absurdo, porque, né, daí vai de estratégia em estratégia, Essa Buma, ela iria ajudar bastante no modo Infinity, né, Enfim, é uma opinião minha, comentem aí se você concorda sobre ela, E agora vamos pro último, que saiu hoje, Zero Bala, que, mano, eu tô empolgadaço, Porque esse todo mundo tá curtindo, eu também tô curtindo, e vamos lá, Eu prometo, enquanto eu não realizar, meu nome é Roronoa, Zoro, yeah, eu já, Mano, eu cantei tudo fora de ritmo, mas, Zoro, 5 estrelas, tem já o Zoro no All Star, Mas esse aqui é o 5 estrelas, eu quero ver, mano, ele com as 3, Catanas? Eu não sei como é que eu falo, mas ó, Casca... com a árvore de sakura... Mano, olha isso! Mano, pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, a empresa que tá vendo isso, A empresa é dono do All Star lança, Cara, level 1, 280 de dano 4.6 de speed 20 de... Mano, qual que é a primeira? O primeiro é o tornado? Ó, tem um Kaido ali Kaidozinho só de meme Tá, o primeiro é esse Tá, o primeiro... Nossa É brabo Tá, ele ataca o primeiro E acerta o de trás Caramba, segundo 600 de damage Esse aqui Nossa, olha essa animação, velho Provavelmente daria dano em toda aquela área ali, né? Já seria um ataque Mais com leque maior, tá ligado? Mas olha a animação disso, rapaziada Na boa, mano, na boa, na boa, na boa Deixa eu dar uma diminuída aqui, né? Porque tá muito alta essa música Essa música tá me dando... Jogou Eu quero ver o do tornado, mano 1.470 Mano, a cada, tipo, 10 segundos Ele vai lançar Olha isso, velho Ó, voltou no mortalzinho ainda A cada 10 segundos ele vai lançar, tipo Mais de 5 mil de dano Olha isso, mano Obviamente que isso aí é um pouquinho de edição, tá? Essas mexidas que dá Será que vai ter mais? Será que vai ter um outro stage? 1.450, mano 1.500 mais ou menos Vai dar aí uns 5 mil Dá uns 7 mil e pouquinho de dano Cara Se for essa ideia bem bacana Além, mano, só do jeito que o personagem é Talvez bufar um pouco, né? É Não sei se bufar seria talvez a A melhor opção E, cara, dá pra ver que faz bastante tempo Pelo rank aqui, ó Que ele fez isso daqui, hein? Só foi mostrar agora pra gente Mas... Ou ele tá usando isso aqui pra fazer outra coisa Enfim, só a tela de fundo Mas, mano Seria muito da hora lançar o Zoro Né, mano? A Buma também Enfim, todos, todos, todos Mano, esses três Eu curti pra caramba Mas, rapaziadinha É isso Eu vou deixar o canal aí Do nosso parceirão Que mostrou pra gente Tamo junto E, cara É o King Love Então já se inscreve lá no canal dele também Mas é isso, rapaziadinha Tamo junto Espero que tenham gostado Valeu Tchau Vamos Tchau 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 Tchau